O Oceano é a maior parte do nosso planeta azul. Ele cobre mais de 71% do globo e fornece mais da metade do oxigênio que respiramos. De cada duas respirações que damos, uma vem do oceano. O Oceano regula o clima do planeta, nos dá energia e alimento e também promove a nossa saúde e o bem-estar. Todos somos o oceano. Mas hoje enfrentamos ameaças alarmantes. Alteração e crise no clima, um dia de enchente e um dia de seca. A poluição, a perda da vida marinha, a pesca excessiva e descontrolada acabando com os peixes nos mares. E para olhar para o oceano e conservá-lo, vamos ter uma década inteira. De 2021 a 2030, a Unesco declarou a Década do Oceano. Conectando continentes e nações, todos trabalhando juntos nos compromissos globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Vamos olhar para o litoral brasileiro. Com cerca de 9 mil quilômetros de costa, temos uma diversidade de ambientes como manguezais, recifes de coral, praias e estuários. Aqui tem vida. Vida marinha e cultural. Você sabia que um em cada quatro brasileiros vivem na zona costeira? E que de cada 200 brasileiros, um é pescador. Eles dependem do oceano e produzem alimento para nossas famílias. Tudo está interligado. Os mares costeiros abrigam mais de 90% da vida marinha e os pescadores e pescadoras dependem dessas áreas. A sua vida depende da saúde dos oceanos. A cada vez que você respira e a cada vez que você se alimenta de produtos de origem marinha, o oceano está em você. Precisamos fortalecer a conexão entre as pessoas, organizações e governos. O oceano que precisamos para o futuro que queremos. Você é mais uma gota desse grande oceano. Compartilhe nas redes sociais suas descobertas sobre o oceano. Conecte-se ao oceano no seu dia a dia. Para participar, entre em contato com nossas redes. Conecte-se ao Conecte-se ao Conecte-se.